Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lu. Queria mostrar para vocês que eu já fiz o replante dessa tilância. Olha, botei num tronco de sanção do campo. Ele tava com uma orquídea que eu tentei recuperar, mas ela não foi para frente. Morreu. Perdi a orquídea. Era uma Wendes Valentini. Aqui, minha Valkyriana, tá saindo alguma coisa aqui. Eu acho que é broto, mas quem sabe, né? Uma floração, né? Para me presentear. Aqui, essa haste já tá bem avançada na Denfal. Aqui ainda tem, ó, já quase acabando essa Miltácea Royal Hobby, mas ela tá cheia de broto. Olha aqui, ó. Aqui, ali. Tá bem lotadinho, ó. Tem outro aqui vindo. Essa daqui também tá acabando. Essa daqui acabou rápido, porque o frio queimou a maioria. Aí cortei tudo e só ficou essa. Tinha seis, né? Aqui, ó, meu simbídeo abriu todo. Olha que coisa linda, gente. Aqui, ó, é a xialim que eu ganhei da Mônica. Já tá vindo uma raizinha nova aqui, ó. Já tá dando sinal que ela tá top. A minha Pastoral Inocense, ó, com um broto aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Olha que broto lindo, gente. Olha aí, apontando. Aqui tem uma outra haste de Denfal, aquele que eu comprei para salvar. Ó, ela tá com essa haste aí. A minha Reconchiles já está quase toda aberta. Lembram que eu comprei, veio essa aberta. E essa com toda fechadinha, ó, já tá quase toda aberta. E aqui, ó, aquela que eu comprei para salvar. Eu dei uma pausa porque a máquina de lavar começou a bater, ó. Eu tô hidratando bem, tá bem assim. Vamos ver. Vamos ver o resultado, né, gente? Aquela, essa daqui é outra, ó. Ainda não molhei hoje. Mais uns botõezinhos aqui, ó, por abrir. A minha chile, chileiriana, com esse brotão lindo, ó, que tá aparecendo aqui. Tá muito linda. Olha, gente, que broto saudável. E, gente, eu queria mostrar a flor, a cor dessa Cássula Capitela. Olha pra isso, gente. Vê se a gente aguenta com isso. Que coisa linda. Mas eu tô apaixonada nessa cor. Então, é isso, gente. Uma atualização, assim, rapidinho. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.